E vai votar pra quem? Em Antônio Luiz pra vereador, porque esse cara é sensacional, um cara espetacular. Portanto, gente, vote em Antônio Luiz. Pra vereador Antônio Luiz, 20-007. Vote em Antônio Luiz, com o filme de vote. Antônio Luiz. Antônio Luiz, 20-007. 20-007. Vote 20-007. Antônio Luiz, 20-007. E vou votar no Antônio Luiz. Nós somos Antônio Luiz. Antônio Luiz. Antônio Luiz, João Inville merece Antônio Luiz. Antônio Luiz. Esse João Inville merece. Vote Antônio Luiz. Antônio Luiz. Antônio Luiz. Antônio Luiz, 20-007. Antônio Luiz. Aposto em Antônio. Aposto em Antônio. eu minha família e meus amigos votaremos em Antônio Luiz acreditamos e apostamos em Antônio Luiz o nosso tá com Antônio 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 Vip 007 vamos lá Antônio Luiz para vereador 2 007 Antônio Luiz Antônio Luiz para vereador Antônio Luiz Antônio Luiz número 20 007 Antônio Luiz 20 007 voto nele também tá dê um crédito para esse homem aqui que ele merece Antônio Luiz aqui ele merece meu o teu voto e o meu vamos votar nele então que é Antônio Luiz a Tchau, tchau.